Cinco canhões de luz Falar com a Zoraide Zoraide Vamos ligar aqui Que que é, botante? O nome da mulher Como chamar seu pai? O nome do meu pai? É Irofim Jovem Alô? Zoraide Quero falar com a Zoraide, por favor Tem notaria? Ô Zoraide, sou eu Alô? Zoraide? Sim Ah Zoraide, adivinha o que eu tô fazendo Zoraide Quem é? Adivinha quem é, olha o que eu tô fazendo Zoraide, escuta Zoraide Viu Zoraide? Não 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 sabe o que eu tô fazendo, Zoraide? Quem que tá falando? Eu tô tocando um instrumento aqui, Zoraide Um instrumento de uma corda só É Zoraide? É Ô Zoraide Ô José, tá aí ou não? O Chapo? É Tá Ele tá aí? Tá sim Você ama o Chapo pra mim Tchau, um minutinho Um beijo, minha linda Chapo Atende Alô Oi, Chapo Tudo bem? Aqui é o Rã Quem? É o Rã É o Sapo É, é o Chapo Aqui é o Rã É, tá bom Então eu tenho uma mensagem pra te falar Reggae 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 Só um sapo vai entender isso Cê não vai entender Ouviu? Ouviu, Zoraide? Zoraide? Caralho Cadê o Zoraide, bora? Vamos ligar pra Zoraide de novo Zoraide O Vivo Como chamou seu pai, Butantan? É, ir ou filho? Nossa, mano Se eu for agressivo, eu vou pra música Alô É, favor, Chapo Quem gostaria? Fala que é a Rã Desligou Ah, vamos ligar Paciência, o nosso Chaz, ele pode chamar sapo Por que você não pode chamar Rã? Absurdo Você, gente É perereca? Só Boa ideia, perereca Alô Desligou aí, por favor Ai, como eu odeio essas pessoas Que tico-tico Ouviu? Alô Boa noite Boa noite Oi, com quem eu falo? Com quem você gostaria de falar? Com o senhor José? Quem tá calado? É a perereca É a perereca É a perereca Obrigado.